Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trouxe pra vocês um bolo no tema BTS e eu espero muito que vocês gostem. Bom, eu já comecei aí depositando meu chantilly. Eu tenho esse chantilly preto lindo, né? Bem pretão mesmo aqui no canal. Tem vídeo ensinando a fazer o chantilly preto e vermelho, tá bom? Se você ainda não viu, tem aqui no canal. Bom, agora eu vim com o chantilly rosa. Pra chegar nesse tom de rosa, eu utilizei o corante rosa chiclete, tá bom? E depois eu venho com o corante, com o corante não, desculpa gente, com o chantilly lilás. Um roxinho, né? Digamos assim. Pra chegar nesse tom de roxo, eu utilizei azul, vermelho e lilás. Fui dosando até chegar no ponto que eu queria. Feito isso, eu alisei o meu bolo, a parte de cima e a lateral. E agora eu venho com a minha espátula de textura. Eu escolhi essa espátula porque ela faz um desenho bem bonito. Lembrando, gente, o seguinte. Eu queria o preto mais suave, então eu coloquei só duas camadinhas. Depois o rosa um pouco mais suave, eu queria que o lilás sobressaísse. Se eu quisesse fazer diferente, eu tinha que ter dosado melhor, tá? Se eu quisesse fazer mais divididinho, eu tenho que contar um pouquinho melhor a quantidade de camadas. Melhor não, né gente? Porque esse era o objetivo mesmo, que o rosto sobressaísse. Mas aí você tem que ver, se você quiser mais divididinho, você tem que colocar mais rosa, mais preto, tá bom? Aí você vai dosando do jeito que você quiser. Aí eu queria o preto um pouquinho mais suave, por isso que eu coloquei ele bem na base mesmo, tá bom? Agora é hora de fazer as nossas esquinas. Sempre com o paninho limpo e úmido nas mãos, a gente vai passando a espátula sempre da gente pro centro do bolo. Sem levar até o outro lado do bolo, só até o centro. E a gente vai limpando sempre a nossa espátula no paninho úmido, pras nossas esquinas ficarem bem feitinhas. Agora eu tô fazendo aí o arabesco, não é arabesco, meu Deus do céu, lá tô eu falando arabesco de novo. O espiral, ou é espiral. Gente, eu sempre confundo, só Deus na minha vida. Então, fiz o detalhe na parte de cima do meu bolo. E agora eu venho pro rodapé. O rodapé, gente, é muito importante a gente limpar com bastante calma. Pra vocês aparece rapidinho, mas eu limpo bem devagarinho com bastante calma, tá? Pra ficar com o rodapé bem feitinho, tá? Bem bonitinho o nosso bolo. Agora pra finalizar, glitter, né? Pra deixar o bolo bem lindo. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal. E se você quer adquirir uma máquina de cartão e ainda não sabe qual, aqui embaixo no box de informações tem um link pra você comprar com R$50,00 de espanto, tá? Então clica aqui no link que tem todas as informações. Não filmei pra vocês colocando o topper, foi sem querer. Mas tá aí o resultado final do bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram, é arroba mundocetamari. E se não participa do grupo e da página do Face, corre lá no Facebook mundocetamari também. Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!